Eu sou o Samuel Elias e a Luiz Luca Fala ai galera No vídeo de hoje A linha vai fazer com um spinner Se eu quiser nova ou velha Inscreva no meu canal Com mil likes Ou só de mil likes Oi Só de mil likes Ué, cadê meu spinner? Achei Nossa, tava com a minha sorte Olha pessoal, tô comendo uma Tô comendo uma Tô comendo uma Mas antes Isso é do meu seragão E tem que jogar o saco O meu estrangeiro Ou eu vou se matar aqui É tartaruga feia da minha avó Que era rabuzenta Ah que faz de muito Enfim, ela tem uma bunda A tartaruga A tartaruga que tem uma cabeça De gato e de cobra horrível Ai querida, parece aquele menino que cagou Que cagou na calça Galera Siga meus vãos Sapolin Coronado Siga meus vãos Vamos tentar aqui o vídeo Do meu sapo lindo Coronado Isso aí Espero que vocês tivessem gostado Eu pensei que vocês iam fazer o vídeo Errado Porque eu ia se dar um muro na sua cara Galera Que vocês dois para Com isso Eu sou um androide Eu sou um androide Tchau